Olá, rapazes! Aqui é a Nobizeira Estão preparados para o socorro Se prepara As Nobizeira não dá pra encarar As Nobizeira não sabe jogar Passa o fai cura e já quer parar Morre primeiro a paz pular As Nobizeira não dá pra encarar As Nobizeira não sabe jogar Passa o fai cura e já quer parar Morre primeiro a paz pular Não está cansada de ganhar nada Nem oito segundos ninguém aguenta com essa jogada Não está cansada de ganhar nada Nem oito segundos ninguém aguenta com essa jogada Eu sou noob pra jogar Minha travada vai fazer você ganhar Debaixo do tower nunca mais vou sair Eu sou o combo perfeito para cair Eu sou o combo perfeito para cair Se prepara As Nobizeira não dá pra encarar As Nobizeira não sabe jogar Passa o fai cura e já quer parar Morre primeiro a paz pular As Nobizeira não dá pra encarar As Nobizeira não sabe jogar Passa o fai cura e já quer parar Morre primeiro a paz pular Nós tá cansada de ganhar nada Cês fica maluco com a nossa bugada não entendo nada Eu sou noob pra jogar Minha travada vai fazer você ganhar Minha travada vai fazer você ganhar Debaixo do tower nunca mais vou sair Eu sou o combo perfeito para cair Eu sou o combo perfeito para cair Eu sou noob pra jogar Minha travada vai fazer você ganhar Debaixo do tower nunca mais vou sair Eu sou o combo perfeito para cair 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 Eu sou o combo perfeito para cair